Bom dia, amados do Senhor e abençoado. A palavra de hoje, neste sábado, para vocês refletir, está em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Mais vale o fim de uma coisa do que seu começo. Um espírito paciente vale mais do que um espírito orgulhoso. Não cedas prontamente ao espírito de irritação, porque é no coração do insensato que reside a irritação. Deus abençoe a todos vocês e te dê um fim de semana abençoado. Aproveita, deixa teu like, comenta, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. E Deus te abençoe e abençoe teu fim de semana e a tua família. Shalom!